e chegou a hora daqui a pouco não é agora é agora já é agora é a primeira seletiva já ainda essas do sextou não é diretor já coloca o computador para processar então meu querido olá olha lá carregando opa vamos lá alexandre borges do comercial comercial posto para ti e nikkei muito bem o íris mar porque porque rio porque rio teixeira lá do espaço vip andré fraznelli sete para sete parma a naiane barros da chocoplasti david moacir fernandes do instituto visão solidária laudenir silva da dms fibra weather barcelos do pet shop cat dog nelson de andrade escobar comercial mariano jason pre jason pedro steward da silva estoque materiais de construção e o marcelo tragino dos santos telas concorda milton silva depósito de gás avenida andré luiz amaral de souza açaí super fruta e as mim prates da cassi plache juliana rocha da stop car antenor borges e os berco neto da casa das cores anita pereira do que nutres da tn marcos mozer mega tech marlene lourenço alves pereira do loteamento a tem a camila nunes gonçalves casa de ração celeiros ms e franciane rodrigues da vidro box o vagner dos santos santos colégio êxitos a kelly fir da yes cosméticos e o alex cardoso da ener3 mozer 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 Oh!